Olá, meninas! Eu sou a Cris Silva, do Ateliê Cris Artes, e hoje eu vou ensinar pra vocês essa plaquinha de porta, que é a nossa Magnolia, tá ok? É, pra fazer essa nossa plaquinha de porta, nós vamos precisar do modelador de bochecha, tá? Aqui a gente tem três tamanhos, eu vou usar esse aqui do meio, tá bom? Abri pra vocês verem, esse aqui, ó, tá? Já vem com as bochechinhas, tá ok? Então, primeira coisa, a gente vai modelar o EVA pele, vou colocar um paninho por cima pra proteger, que eu vou usar o ferro, vou aquecer um pouquinho meu EVA, quando que eu sei que o EVA tá bom? Quando ele tiver bem molinho, tá? Já tá no ponto pra gente poder modelar. Ó, o meu já tá no ponto legal, vou tirar, vou colocar aqui em cima do meu modelador, vou pressionar. Aqui eu usei uma quantidade de EVA pele até a mais, não tem necessidade de ser muito não, tá bom? Segurar um pouquinho, pressionar, já tá ok, eu já posso tirar. Ó, já tá modeladinho, roxinho, tá? Aí agora a gente vai apoiar aqui de novo e eu vou usar um outro pedacinho de EVA. Pode ser pele, ó, pode ser da cor do cabelinho da Magnolia, tá? Aqui eu vou usar o pele mesmo. Vou vir com a cola quente, a cola instantânea. Eu prefiro usar a cola quente. Eu acho mais fácil pra estar trabalhando aqui, mas cada um tem um jeitinho de trabalhar, né? Então, ó, vou espalhar bem a cola. Vou colocar, vou EVA por cima e vou segurar um pouquinho, tá? Vou pressionar. Pra se fechar bem e vou deixar esfriar, tá? Enquanto esfria o meu rostinho, a gente vai fazer a base da nossa plaquinha, tá? Aqui eu já tenho ela recortada, aqui é um apli que foi cortado na máquina, mas vai estar no molde pra vocês, tá? Essas partes aqui, com os detalhes, a gente corta com o estilete, tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho de cola. Pode ser a cola quente mesmo. E vou colar aqui. Depois, com a cola instantânea, eu posso terminar de colar a minha plaquinha aqui em volta, tá? Vou tirar, colar alguns detalhezinhos aqui na parte de cima. Aqui também. Depois a gente vem acertando, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir com a tesoura e vou cortar aqui embaixo, ó. Acompanhando o desenho da minha placa, tá, meninas? Vou cortando. Acompanhando o desenho de dentro, tá? Do corte que foi feito no EVA branco. Corta certinho. Se quiser usar um EVA mais grosso, pra ficar mais firme. Se quiser duplar o EVA, colocar uma terceira cor aqui embaixo também, tá? Fique à vontade, ok? Agora aqui, que meu rostinho já tá modelado, já secou. Eu vou vir com a tesoura e vou cortar em volta, tá? Vamos cortar com... Eu gosto de tirar esse excesso primeiro, ó. E deixar só uma sobrinha. Depois a gente vem recortando o que sobrar, tá? Então, agora eu venho com a tesoura, com cuidado, e vou cortando aqui em volta, ó. Até concluir toda a minha volta aqui do rostinho, tá? Vou fazer isso em toda a volta. Se precisar acertar um pouquinho, a gente acerta. Que é pra ficar um rostinho bem bonito, tá bom? Aqui, eu já tenho um rostinho que eu usei, que eu fiz. Já tá modelado prontinho, tá? Agora, pra fazer o cabelinho da nossa magnólia, eu vou precisar dessas partes aqui que tá lá no molde pra vocês. Vai estar disponível no molde, tá? Essa aqui eu vou precisar de duas. Dessa aqui também. Duas vezes, tá bom? Ó, o que que eu fiz? Cortei o quadradinho, né? Vim com a tesoura e fui dando cortes bem fininhos, tá? Procura manter o mesmo tamanho do corte. Aqui pra franja, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou cortar, vou dar piques pequenos, ó. Acompanhando o desenho da franja. Pra ficar um trabalho bem legal. Ó, terminei. Tá? Então, eu tenho as partes da franja e do cabelinho já recortado. Daqui a pouco a gente vem pra poder concluir essa parte da nossa aulinha. Pra gente fazer a parte do lado do cabelinho da nossa boneca, depois de recortar, eu vou colocar um pano aqui por cima pra proteger. Vou vir com o ferro e vou segurar um pouquinho, tá? Vou esperar alguns segundos. E a hora que eu tirar, o cabelinho já vai enrolar, tá? Vai ficar um cabelinho assim bem delicado, ó. Então, eu faço isso duas vezes, tá? Que é pra usar na lateral do cabelo. A franja, eu vou precisar colocar em cima do ferro, tá? Vou colocar em cima do ferro um pouquinho. Vou segurar, apertar, né? E à medida que eu for passando a mão, ó, ele vai começar a estufar, tá? Pra estufar, eu vou levantando, que é pra entrar embaixo. Ele fica bem estufadinho, bem redondinho. A hora que eu ver que ele tá legal, assim, a gente vem, põe aqui no rostinho e só pressiona um pouquinho. Tá bom? Então, aqui, ó, eu já tenho as minhas duas franjinhas, tá? Pra fazer a colagem, eu passo cola atrás. E vou colocar aqui, bem na voltinha da cabeça da minha magnólia. Fiz isso. Vou usar duas. Pra dar mais volume. Mesma coisa. Apoio. Se eu ver que tá um pouquinho grande, eu dou um piquezinho pra cortar, tá? É, pra colar a chuquinha aqui do lado, eu vou só passar um pouquinho de cola no cabelinho, ó, e vou dobrar, assim. Só pressionar ela um pouquinho e vou colocar aqui embaixo da franja, tá? A franja vai tampar. Ó. Coloquei um. Fazer a mesma coisa do outro lado. Com o cabelinho bem, com bastante volume, levanto a franja um pouquinho e colo. Tá? Vai ficar assim o cabelinho. Eu fiz dois lacinhos. Montei dois lacinhos. Coloquei meia pérola. Aí, com a cola quente, a gente vem e decora aqui o lado do cabelinho da nossa magnólia, tá? Vai esconder um pouquinho os detalhes, ó. Vai ficar assim, tá? Deixa eu colar aqui de novo. Agora eu vou pegar a maquiagem. Eu gosto muito de usar essas, assim, em tons de rosa. Uma broxinha, tá? Vou vir aqui e vou fazer a bochecha da minha bonequinha. Então, espalha bem. Espalha bem. Fiz as bochechinhas. Com a caneta preta, a ponta grossa, tá? Eu vou fazer os olhinhos, tá bom? Então, eu faço dois pontinhos, assim. Tá? Pra ficar bem delicado. Não precisa fazer muito grande, não. E vou esperar secar um pouquinho, pra depois eu iluminar, tá? Agora eu já posso colar a minha menininha aqui na minha plaquinha, tá bom? Vou usar cola instantânea. Vou passar cola instantânea aqui embaixo, na parte de trás, tá? E vou fixar ela aqui. Bem no meio. Segura um pouquinho pra colar. Estou usando cola instantânea mesmo. Pra decorar aqui na lateral, eu vou usar rosinhas e lacinhos que eu fiz com essas fitinhas de organza, tá? Vou colar um lacinho de cada lado. E eu vou colar a rosinha por cima. Na rosa também eu coloquei meia pérola, tá, gente? Coloquei uma meia pérola dentro. Igual eu fiz no laço, tá? Eu decorei também com os botões. Eu usei tom de rosa e verde, que são as cores que eu tô usando mais aqui. Então, vou colocar aqui. Aqui na lateral eu coloquei botãozinho rosa e lá, é verde, tá? Vou colocar onde quer. Uma cor. Intercalando com a outra. Pra parte de baixo da nossa bonequinha, que seria o vestidinho, eu vou pegar um tecido. Eu peguei esse em tom de verde. A medida é 40 por 4,5, tá? Vou alinhavar. Aqui eu já comecei, vou só terminar. Procura fazer pontos menores, que é pra ficar um babadinho bem cheio, bem bonitinho, tá, meninas? Aqui eu alinhavei. Vou dar uma arrumada. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui embaixo e vou colar esse meu babadinho aqui, tá? Então, eu vou vir com a cola. Passo. Vou colar o meu babadinho aqui embaixo. Pode empurrar um pouquinho pra dentro pra ele ficar embaixo aqui do rostinho da nossa boneca. Agora, eu vou cortar a linha, tá? Vou passar mais um pouquinho de cola aqui só pra dar o acabamento, ó. Vou colocar esse tecido pra dentro, tá? Vai ficar assim. E pra decorar a parte de baixo, eu fiz um lacinho com uma renda de 2 cm, do ponto de rosa. Colei um botãozinho rosa também, o rosa pink. Passar um pouquinho de cola. Sempre que for usar tecido, cola quente, tá, meninas? Fiz um lacinho aqui pra dar um charme. E agora, com a tinta branca e o pinta bolinha, eu vou usar o número 1, tá? Vou me iluminar aqui o olho. Tá? Vou fazer os pontinhos aqui em cima. Fiz o pontinho em cima. E agora, as bochechas. Faço três pontinhos em cada lado. Que é pra deixar a peça mais charmosa. E com isso, finalizamos a nossa plaquinha de porta magnólia. Atrás, pra gente pendurar na parede, onde vocês quiserem, a gente vai fazer assim. Vou pegar uma outra que já tá pronta. Eu peguei um pedacinho da fita, ó. Dobrei ao meio. Colei. Colei um coraçãozinho em cima pra dar um acabamento bonitinho que dá pra pendurar. Tá? Então, fica aí a minha dica. Minha primeira aulinha aqui com as meninas da Brissol. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco a gente tem mais aulinhas aí chegando. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.